E voltamos com mais gameplay de Monochrome Mobiles. Galera, é o seguinte, eu não sei se esse vídeo vai costumeiramente ter a mesma duração dos outros vídeos, tá? Quarenta e poucos minutos e por aí, porque pode ser que falte luz aqui no Tiro de Janeiro, né? O tempo todo tá faltando luz, eu tô tendo dificuldade de gravar. Então, porra, dá aquela força aí, mano, mete aquele like no vídeo aí e vamos continuar. O Lorde de Kotoma foi pra Izuku impedir a invasão que tá acontecendo lá. Então, simbora. Eu vou simplesmente teleportar pra lá, galera. Izumo, não é Izuku, falei errado. Ih, vambora ver o que que dá na história, mano, eu fiquei ansioso pra saber. Eu fiquei um tempão, eu falei, cara, eu não devia ter encerrado o vídeo sem saber o que acontece em Izumo. Ah, maldição, mas vambora. Chegamos. Ostor, lá. O que que será que ela... Maluco, a cidade tá queimando. Caramba. Meu Deus do céu. Não entre em pânico. O mestre de Kotoma já deve ter chegado. Ele provavelmente já deve ter lidado com o inimigo. Sim, você provavelmente tá certo. Vamos apressar o passo, de qualquer forma. Caramba, mano. Será que o de Kotoma... Cara, a cidade tá muito destruída. O que é isso? Dois Gaudin... Gaudin. Aqueles bichos. Não posso acreditar nos meus olhos, aqueles não são Gaudis? O que eles estão fazendo em Izumo? Então esses bichos entraram junto com... Esses bichos passaram pelo portal? Não dá pra ficar pensando aqui, vamos agir. Não precisa me dizer isso. Munetika, qual o problema? Pra trás. Eu vou lidar com isso. Maluco, a Munetika. Maluco. Já vamos usar o Halu de começo? Eu tenho que lembrar de usar o Halu, galera. Eu nunca lembro de usar o Halu. Já vamos lá, Halu. Porcentagem da vida. Ia! 1.200. Eu não sei qual dos dois é mais forte, tá? É... Mais forte, né? O... O vermelho parece... Bufar. O verde deve só bater, né? Ih, já tá morrendo, galera. Olha lá. Caramba aqui. Beleza, vambora. Eles são fracos contra gelo, né? Que são répteis. Vamos tacar, Raios. Raios. Ahn... Sear Holy Land mais, que eu quero silenciar pelo menos um dos dois. Droga. Não silenciei ninguém. Nossa, ele curou ainda, mano. Quem deu miso, otário? Ahn... Vamos dar Chain Lightning naquele vermelho. Vai cair Rai nos dois. Tem que matar pelo menos um deles. Maluco. Ahn... Ahn... Hanamushi 2. Vamos usar o Hanamushi Shot. A Shunya não tem nenhuma habilidade de gelo. Nossa, Hanamushi dá muito dano, cara. Vamos usar Sear Holy Land de novo pra silenciar o vermelho. Caramba, não silencia, cara. Que droga. Vamos ver se a gente mata ele. Morreu. Matamos o verde. Ahn... Acho que tá na hora de usar o Fun Focus aqui agora, né? Acho que o vermelho é fraco contra a água, né? Hanamushi. É, podia ter dado mais dano, droga. Ahn... Vamos lá... Sky Dance, não. Phantom Flash. Phantom Flash. Nossa, Phantom Flash dá um dano da porra, cara. Beleza, aumentou a defesa dele. Vamos usar... Protection em nós mesmos. Na Shunya e nos outros personagens. Vamos usar o Water Impact. Deu pouco dano, hein? Caramba. Hanamushi de novo. Phantom Flash. Morreu? Morreu. Caramba, mano. Bicho forte. Eles têm muita vida, né? Esses inimigos aí. Pô, pegamos o nível aqui. Vambora. Eu vou pegar Inti com o Ostor, porque os inimigos são tudo fracos contra ataque físico, né? Nessa parte que a gente tá... Ataque mágico, né? Nessa parte aqui. Munética pega defesa pra não morrer. Coitada, IMP. Ahn, ataque do Mikazuchi. Aí, peguei bastante ataque aqui. E... HP. Se bem que o MP do Mikazuchi vai embora quando a gente usa as habilidades, né? Mas tudo bem. Oh, é Lady Munética. Você retornou? Sofremos... Sofremos perdas. Diga a situação. Maluco? A situação como conhecemos é... Lady Munética, não dá tempo. Por favor. Vá para a residência do vice-rei. Maluco? Alguma coisa aconteceu com a minha mãe? Não dá pra explicar. Por favor. Rápido. Maluco? Mãe? Que barulheira é essa? Não posso ter um momento de paz. Pera, a mãe dela tá viva ou não? Ah, ela tá bem. Toda... Toda machucada, coitada. Mamãe? Senhora Murazami? Tá tudo bem? A senhora tá com dor? É claro que ela tá, tá cega. Ih, mano. Ih, mano. Você é uma visão patética, filha. Completamente incoerente. Desde quando você me enxerga como sua figura de mulher adulta? E agora... E olha pra você agora. Mas, mãe, como eu... Como eu não posso... Suas feridas... Você deve estar com tanta dor. É, a mãe dela tava falando que ela se inspira tanto na mãe, mas tá tão nervosa, né? A mãe não tá nervosa, a mãe tá calma. Vem aqui, Lady Shunia. Menininha de coração tão gentil. Eu não preciso das lágrimas de ninguém. Eu sou uma mononufo. Estar ferida em batalhas... Vem com território. Eu fui muito descuidada. Lady Murazame tem seu orgulho. Precisamos respeitar, Shunia. Eu entendo. Monetchika, não tem nada a dizer. Sim, mamãe. Shunia, perdoe-me pela minha... Quero dizer... Minhas sinceras desculpas. Pela maneira como eu reagi. Você tá falando estranho de novo. Você tem razão. A Shunia é engraçada, mano. Chega de conversinha. Eu quero saber o que aconteceu aqui. Mestre de Kotoma correu pra Izumo assim que ele pôde. Ele não conseguiu chegar a tempo? Lady Murazame. Você é uma mononufo... Muito poderosa. Quem poderia ter feito isso com você? O que exatamente aconteceu? E onde está o senhor de Kotoma? Eu sei que você ouviu sobre a brecha. A invasão, no caso, né? Nós assumimos que seria impossível pro povo de Arvashulan cruzar o Pilar das Estrelas e entrar em Yamato. E ainda assim eles encontraram uma maneira, usando o Gaudi pra fazer um escudo. Caramba! Aqueles Gaudi serviam pra morrer no caminho, pra eles subirem nos corpos deles pra poder passar, pra não morrer pra aquele raio. Então eles trouxeram Gaudi como escudo de carne. Mas quem poderia ter te machucado tanto, Lady Murazame? O homem usando uma máscara negra que você disse ter visto em Arvashulan. Ele estava junto com os invasores. Ele? Talvez seus destinos estejam interligados. Mayakawa. Foi ele que te machucou? Ele é excepcionalmente poderoso. Mas como ele pôde te derrotar uma Akuru Turuka, famosa pela sua defesa impenetrável? Existem oponentes que podem infringir feridas facilmente em um Akuru Turuka. Quem, mãe? Outro Akuru Turuka. Maluco! O Mayakawa é outro? Como eles podem ter um Akuru Turuka com eles? Os mascarados são apontados pelo Mikado. Escolhidos pelo Mikado. Eu não conheço a identidade do homem na máscara negra. Ou quando que a sua máscara... Ou se sua máscara é uma real Akuru Turuka. Mas... Eu senti uma certa coincidência. Eu senti que o poder dele parecia com o meu. E onde está a Mestre Dicotoma? Ele ainda está lá fora. Ele me disse pra recuar e parar qualquer um que tentasse sair de Izumo. Ferida eu seria apenas um fardo no campo de batalha. Mas ainda posso proteger aqui. Como a última linha de defesa. Então ele entrou. Sim. Maluco! Lady Murazami, deixe-nos passar. E o que você vai fazer? Essa é uma batalha entre Akuru Turuka. Você só vai entrar no caminho. Aprendi a falar Akuru Turuka. Agora eu nunca mais vou errar. Não está ouvindo? Você é muito teimoso. Eu tenho que proteger a Akuru Turuka. Shunya, espere aqui. Eu também vou. Não, eu vou com você. Eu tenho que protegê-lo. Eu vou protegê-lo dessa vez, Oshito. Vou deixar que você me proteja, então. Vamos juntos. Mas, tenha certeza. Fique perto. Tenha certeza de ficar perto. Munetika, leve isso com você. Ó, um anel? Mas, eu não vou precisar mais disso. Eu não posso aceitar. Deve ser retornado ao Mikado. Mas, eu tenho certeza que... Vossa Majestade entenderia. Mamãe, eu não posso. Não precisa usá-lo. Pense como um amuleto de boa sorte. Mamãe, obrigada. Eu prometo me tornar uma sentinela digna dele. Eu tenho orgulho de você, filha. Isso significa tanto pra mim. Maluco. A Munetika tava tão nervosa, né? A mãe dela tava tão calma. Ela sempre se inspirou na mãe, mas ela é diferente. Não vai querer ficar. Por favor, não me subestime. Maluco. Eu sou Munetika, filha de Murasame. Vice-rei de Izumo. Almikazuchi, venha conosco se você desejar. Mas, com essa sua bravura... Se essa sua bravura acabar, eu vou deixar você pra se defender sozinha. Você é estranho, Mikazuchi. Suas palavras são frias. Mas você se preocupa. Tá vendo, Shune? Alguns homens gostam de fingir que são durões. O Mikazuchi é o Vegeta. Mas o que? Mas o que? Eu, preocupado com Munetika? Nada disso. Eu vi o que você quer dizer, Halu. Sério, eu não tô, não. Ele com certeza tá preocupado com ela. O Mikazuchi se preocupa. Ó, batalha! A maré da batalha virou. Eu não queria acreditar que o inimigo poderia ter poder similar a um Akuru Turuka de Yamato. Mas é difícil negar agora. Ainda assim... Eles não vão vencer o nosso mestre. Podemos ajudá-lo... Fazendo uma pequena distração. Parece um plano. Vambora. Ué, mas eu tô do lado de fora da cidade de novo. O que que tá acontecendo? Murazami Ring. Ué, eu tô do lado... Olha isso, galera. A gente voltou... Que estranho. Ah, Munetika. Cadê o anel da mãe dela? Eu não entendi. O anel... O Murazami Ring serve pra quê? Cadê o ring dela? Não é um item? O que que seria o Murazami Ring? Deixa eu ver aqui. Informação, destino, request, glossário... Arva, chulã... Pessoas, criaturas... Outro. Life... É, não aparece. Cultura, cura... É, não aparece. Caguei. Vambora. Vamos entrar, galera. Que tipo de inimigo será que terão aqui dentro? Criaturas? Monstros? Ou soldados? Nossa senhora! Lobisome. O que que é isso, velho? Que é isso, velho? Homem com olho de... Homem com rosto de fera. Patéticos, patéticos, patéticos. Então, esses são guerreiros do País Celestial? Ha, não me faça rir. Eles não são dignos... De um virata... Como... Como o outro antes. Eu me sinto um tolo por ficar animado com essa luta. Talvez você seja o entretenimento melhor. Ah, vocês não são guerreiros. São só crianças. Ah, me ordenaram parar qualquer um que tentasse interferir. Esse não é lugar para mulheres e crianças. Saiam daqui antes que se machuquem. Criança? Ah, me chama de criança de novo. Eu desafio. Você provou meu ponto. Você é fácil de provocar. Ah, você pediu. Deixe-nos passar. Precisamos... Não precisamos lutar. Não, quer dizer... Deixe-nos passar. Precisamos ir para onde a luta está acontecendo. Sem chance. Dá para dizer que você é curioso... Para ver uma batalha real, mas... Você vai ser casual para mim. Vai ser uma casualidade. Além do mais, me ordenaram ficar aqui protegendo e não deixar ninguém passar. Ninguém. Não vamos voltar. Não importa o que você diga. Dessa vez, eu vou escrever a verdade sobre o meu pai. O quê? Ih, ele sabe quem é. Ah, você... Ah, não pode... Não pode ser. Vocês são muito parecidas. Ih, maluco. Talvez seja uma coincidência. Para de olhar para ela. Não tem senso de propriedade. Eu não tive nenhuma intenção impura. Ela me parece alguém. Então eu tive que olhar para ela. E você parece a mulher que enfrentou a gente em batalha. Ela era uma guerreira de verdade. Ela sozinha derrotou metade do... Daqueles que sobreviveram à ponte. Foi ele que derrotou a mãe? Me responda sinceramente. Você feriu minha mãe gravemente? Ela é sua mãe? Isso explica de onde você tirou esse olhar dela, senhorita. Enquanto a sua pergunta... Não, não fui eu. Eu gostaria de ter tido a chance de lutar com ela, mas... Ela lutou com outra pessoa. Entendo. Então nesse caso, saia daqui. Eu tenho alguém para encontrar. Por que você insiste em passar? Eu deixei... Eu gentilmente deixei você ilesa. Eu não me importo em matar você. Eu não tenho por que te matar, mas se você não virar as costas, eu terei que te matar. Maluco! Cuidado! Invadiram o Izumo, cara! Quem é isso? Ok! Temos um inimigo aqui. Ele tem uma cobra e um gato. Velho. Toma, Lightning. Hell Freeze. Vamos usar Full Focus. E vamos focar nessa cobra aqui. Sei lá, mano. A cobra é... Animal personhento. Sei lá, galera. Matou a Shunya! Que isso, cara? Matou a Shunya. Cadê o negócio de curar o incapacitado e reviver ao mesmo tempo? Cadê, maluco? O negócio de... Ai, caralho. Eu vou só restar normal ela. Parece que eu tô sem o negócio de... Meu Deus. Cadê o negócio de ressuscitar, cara? Aqui. Beleza, mataram. Olha isso, cara! O que que tá acontecendo, cara? Meu Deus! Mataram ela de novo! Vamos lá. Cadê a habilidade de ressar? Vamos ressar a Shunya. Vamos se topar aqui, né? Pra não morrer. A cobra bateu... Reduziu a defesa. Nossa senhora! Tudo que esses bichos fazem é bater. Tipo, eles não só dão dano, tá ligado? Eles não só causam debuff, mas eles batem também junto. Meu Deus, matou ela de novo, cara! Que luta nojenta, velho! Vai ter que ser assim. Uma personagem morta... Meu Deus, cara! Vamos usar o Halu aqui. Que combate fodido, galera! É esse combate... É a chuva do Rio de Janeiro. Daqui a pouco falta luz aqui no meio da gravação. Eu perco tudo porque eu gravo em MP4. Beleza, a cobra. Então, galera, lembram num vídeo passado que eu tinha dito que o Difficult Spike do jogo é foda? É esse tipo de coisa que eu tava falando. Eu fui ridiculamente massacrado no começo da luta. Se eu não tivesse usado o Halu, eu... Meu Deus do céu, cara! Tá de palhaçada comigo. Eu vou ter que topar todo mundo aqui. Tem a chance do bicho matar alguém ainda. Filho da mãe. Tá, beleza. Ok. Tamo safe. Vamos ressar o Mikazuchi. E vamos topar o Mikazuchi. A Shunya vai morrer, provavelmente. Esse cara vai dar um porradão na Shunya e ela vai morrer. Nossa Senhora, cara. Que bicho escroto. Tá, vamos lá. Vamos bater no cachorrão. Soura Narukami Nari. Soura Narukami Nari. Cura geral. Pronto. A geral topado. A gente teve um respiro agora, galera. A gente conseguiu... Uh, fudeu. Maluco. Aumentou o ataque dele, cara. Caramba, o cara simplesmente aumentou o ataque dele. Meio que... E aí? Beleza. Uh, tem como eu usar... Uh, vamos fazer o seguinte. Vamos proteger a Shunya. Eu não sei se ela vai morrer no próximo turno, mas vamos proteger ela. Sei lá. Vamos carregar a Soul Stone dela. Vamos fazer o seguinte aqui. Deu miss. Ah, se fodeu. Tá, vamos lá. Wall Shield no Mikazuchi, que é o que mais dá dano. Protege o Mikazuchi de qualquer coisa que esse bicho vai fazer. Oh, proteger a Shunya. Consegui proteger a Shunya do cachorro. Caramba, deu certinho a estratégia, galera. Não imaginei que fosse funcionar. Tá, vamos usar o Ascend. Pronto, estamos aqui. Vai tomar, cachorro. Pera aí. É o Oshitor. Beleza. Pail Flash, Water Impact. Vamos dar o Flash Flash. Esse cachorro tem que morrer, mano. Tá morrendo já. Filho da mãe, matou o Oshitor. Vamos usar o Hanamuchi nos dois. Matamos o lobão. Caramba, é um gato. Eu não sei se essa porra é um cachorro, é um gato preto. Eu nem sei o que que é isso. Vamos curar todo mundo primeiro. Depois o resto o Oshitor, porque... Eu tô achando que esse bicho, esse cara vai... Aí ele se buffou de novo, mano. Tá bom. Shane Lighting no desgraçado. Ah, mano. Matou ela, cara. Não matou não? Tô vivo. Não acredito nisso. Tá, vamos lá, Shunia. Seed of Weakness. Vamos reduzir o ataque dele. Pronto, ele se buffou, mas a gente reduziu o ataque dele. Me buffei de novo com Zelo. Vamos primeiro usar as habilidades de ascensão aqui. E ressar o Oshitor daqui a pouco. Nossa, ele dá muito menos dano, galera. Tipo, ele dá muito menos dano quando a gente tira dele a... Quando a gente tira dele as habilidades de bater, né? Tira o dano dele. Vamos curar o Oshitor aqui com o item. Topar a vida dele. Tá topado. Vamos recuperar o MP dele. 75 de MP. Vou buffar full focus. Pra dar um danão no próximo turno. Nossa senhora. Quase matou a Shunia. Ok. Ainda bem que a gente reduziu esse negócio aqui, né? Vamos recuperar o MP da Munitica. Próximo turno a gente... Acaba com ele. Vai ter que ser assim, mano. Não tem o que fazer, galera. Dá porrada nele. Vai poder usar o Halu. Eita, derrotamos ele. Ah, tá funcionando. Não é fácil me segurar usando o meu poder completo. Eu tive um bom momento aqui brincando com vocês. Mas é hora de acabar com isso. O que, maluco? Você tem uma transformação? Ah, isso faz cócegas. Isso faz cócegas. Você planeja me fazer rir até morrer? Maluco, vai se arrepender de zombar de nós. Eu não acredito nisso. Qual o problema? Por que você não ataca? Que isso, Mikazuchi? É tudo que você é capaz? Patético, patético. O que tirou o vento das suas velas? É uma gíria, porra. Eu não vou traduzir gíria. Pensei que vocês fossem oponentes mais dignos. Sendo o filho daquela mulher guerreira. Filha da mulher guerreira. Ou como ela falava. Ou ela é... Ou era só falação. Que nem você. O que você disse? Maluca, Munetica. Ah, o punho dela! Retire o que você falou. Retire essas palavras de volta. Desculpe, que palavras seriam? Por que você... Acha que pode falar de volta pra mim? Você acha que eu sou fraco que nem você? Se quiser que eu retire o que eu disse, você vai ter que me fazer retirar o que eu disse. Por que não admite logo... Que as sentinelas de Izumo são indignas de protegê-la? Eu... Ih, maluco. Eu sou Munetica, filha de Murazami. Vice-rei de Izumo. Falou de novo a mesma coisa. Ela usou um anel. Um anel que a mãe deu pra ela. Que porra é essa? O que que é isso, velho? Você invadiu o território que eu protejo. Munetica prendeu estampido... Maluca, ela prendeu várias habilidades. Maluca, ela prendeu várias habilidades! O que que ela faz? Vamos curar todo mundo! Pera, ela prendeu... Nossa! Wall Shield... Vamos dar... É poderoso contra um alvo que... Hum... Esse aqui é poderoso contra um alvo que tá com debuff. Hum... Tá, vamos usar aqui a cura em área pra topar todo mundo, vai? Pra conseguir sobreviver a essa luta aqui. E ela vai atacar de novo! Que? Vamos usar isso aqui. Maluca, ela dá 400 de dano! Rising Slash... Vamos dar... Chain Lightning nele. Caraca, a Munetica se transformou. Carai, que foda, velho. Carrega Soul Stone pra poder reduzir o dano desgraçado. Ele vai atacar agora. Bateu na protagonista. Coitado. Vai lá, Oshito. Se bufa. Hum... Vamos usar MP aqui no Oshito pra ele dar dano. Cara, eu nunca tive que pensar nessas... Numa batalha tão... Tão foda como essa aqui. Hum... Ovation Wall Shield. Summon Jagan. O que que isso faz? Maluco! Ela sumolou um bichinho que saiu da terra? Toma! Nossa Senhora! Quase me matou! Filho da mãe! Deixa eu curar o Oshito. Tamo quase derrotando ele, galera. Aê! Aê! Filha da puta! Invadiu o Izumo, carai! Se fodeu! Tomou a surra da menina peituda. Deixa eu pegar mais inteligência aqui. E pronto. Vamos lá. Surra, maluco. Você mudou o tom, não é? Ele parou de ser babaquinha. Ih, ele gostou de apanhar. Ótimo! Ah, agora a gente tá falando, moça. Eu tava certo. Sua mãe era uma mulher incrível. Sua mãe era uma mulher incrível. Diz que seu nome era Munetika? Eu sou Varga. Eu vou fazer você minha. Ô, louco! O quê? Eu fiquei caidinho por você. Você será minha noiva. Isso é algum tipo de piada? Parece que eu tô fazendo piada. Um homem deve colocar sua vida nas coisas que ele faz quando ele corteja uma mulher. Silêncio! Filho da puta! Você me deixa... Você me deixa envergonhado. Quer dizer, você me rejeitou igual sua mãe. Eu suponho que você seja muito jovem de qualquer maneira. Bom, pra não ser... Eu tô sendo injusto com você. Você é inexperiente, mas tem talento pra batalha. Você vai passar. E agora? Não acabou ainda, não! Que isso, cara? Maluco, eu pensei que tivesse acabado. O cara soltou todo o poder dele. Fudeu! Hora do seu convite. Fudeu! Permita-me... Fazer você um virata. O que seria um virata? Por que você tá perdendo tempo brincando? Chegou um maluco aqui. Eu não posso nem me divertir sem alguém interromper. Que milagre, galera. Até agora não faltou luz aqui no Rio de Janeiro. Aonde você teve esse tempo todo? Minhas desculpas. Lord Mayakon me ordenou... Ajudar outro lugar. Nós servimos o venerável Shantura. Por que você escuta as ordens de Mayakon? Dependendo do que você diz, eu tenho que lidar com você também. Não precisa gritar. Vossa santidade deu a permissão. Eu não fui informado. por que não era do seu interesse. Ou... Ou... Muito pra sua cabeça dura. Eu devia te matar aqui agora. Maluco! Você se importa de eu dizer olá para os amigos aqui? Já faz um tempo. Como estão? Quem é você? Hum, eu confundi você. Eu conheço você também. Tão bem. Parece que... Nós já somos até amigos. No entanto, eu suponho que... Nós nos encontr... Não tenhamos nos encontrado... Não tenhamos nos encontrado formalmente. Meu nome é... Narakfala. Meu Deus do céu. Narakfala. Narakfala. Eu gosto de doce. Adoro cores felizes. E joias brilhantes. Meus hobbies são fazer amigos e socializar. É um Tik Tok, ele? E é claro... É... Roda da Fortuna. De ser o futuro. Adivinhação. Na verdade... É coisa do destino que eu vim até você. Eu não vim aqui para ficar ouvindo besteira de um cara chato. Ou não me diga que não acredita em adivinhações. Ou não me diga que não acredita em adivinhações. Eu pratiquei um pouco. E... Assumo dizer que eu posso ver tanto seu passado quanto seu futuro. Posso ainda ler seus segredos. Não é exagero dizer que eu conheço você melhor do que vocês mesmos. Caramba. Caramba, mano. O quê? Ah, eu errei. Cuidado aí. Ou você pode machucar alguém. O povo rural é tão cabeça quente. Você voltou para ficar enchendo o saco falando? Quando eu cheguei aqui, você estava conversando, tentando seduzir essa mulher aqui. E eu tenho uma mensagem para você de Lord Mayakal. O banquete está quase acabando. Hora de sair. Eu não escuto ordens daquele... E como eu já mencionei, Lord Mayakal está agindo com permissão de Shantura. Então, trate as ordens dele como as ordens da própria Shantura. Percebi que você entendeu. Fico feliz que tenha entendido. Bom, meus queridos amigos. Foi um momento adorável. Mas eu temo que eu tenha que sair. A próxima vez que nos encontrarmos, eu prometo entretê-los com mais... Adivinhações. De graça, hein? Não se preocupe. Nosso próximo encontro será mais cedo do que você imagina. O destino já arranjou para nós. Maluco. Cara, a gente não conseguiu chegar no de Kotomã. No mestre de Kotomã. Tipo, a gente... Parou aqui. Munechika, você tem que crescer mais um pouquinho. Eu gosto de mulheres maduras. Caralho, maluco. Esse personagem é muito bom, cara. É um lobisomem taradão. Quem era aquele? Pessoa horrível. Nem pergunta. A gente vai deixar ele ir? Eles parecem saber muitas coisas que nos interessam. Se pudéssemos capturar eles... Eu não acho que a gente deva segui-los. Pode ser uma armadilha. Além do mais, devemos encontrar o senhor de Kotomã primeiro. O que eles queriam dizer sobre banquete? O banquete estaria acabando logo. Não consigo dizer o motivo, mas me deixa ansioso. O que será que eles vieram fazer aqui desse lado? Por que será que eles vieram invadir? Amru Kalailai Ashukable Chamando. Meu Deus do céu. O que é isso? Ah, Unshakeable Calling. Puta merda. O nome do ataque da transformação da personagem. Eu posso usar o botão para me transformar com ela. Hum, é um estado especial que dura três turnos. A Munetica vai ganhar habilidades e vai ganhar status. Caramba, galera. Maluco. Caralho. Caralho. Borde de Kotomo está logo à frente. Não se preocupe, eu vou segurar o inimigo. Tá bom. Bom, galera, acho que eu vou encerrar por aqui, mano. Deixa eu ver se tem alguma arminha para comprar aqui. Não tem nenhuma arminha para comprar aqui que seja boa. É tudo fraco. Oh, não. Não, tem arma boa aqui. Olha. Tem umas armas boas aqui, ó. Giration Rod. E tem essa daqui de cura. Eu vou comprar essa daqui de cura. Bom, galera. É o seguinte, mano. Eu vou encerrar por aqui, cara. Que episódio maneiro, cara. É, tipo, o jogo finalmente deixou de enrolar a gente e começou a dar umas... A dar missões para a gente fazer de verdade, né? Cacete, mano. Bom, obrigado por terem assistido. Eu vou encerrar por aqui. Vejo vocês no próximo episódio de Monochrome Mobiles. E tchau.